E aí mano, bom em cê, que boa em cê, só gravando, ô mano, satisfação, como é que é seu nome? Seu nome é? Leonardo, então um salve pra você, já tô gravando aqui, já vou colocar no comecinho do vídeo lá Valeu, obrigado irmão, obrigado mesmo de coração, só tem que tomar cuidado que posse de calda tá f*** Ah, vou falar pra cê mano, e eles falam que a maioria que comete inflação de trânsito é motoqueiro, mas não é mano Falou? É nóis irmão, tudo de bom pra cê, valeu É tiozão, aí ó, o irmãozinho aí, inscrito do canal tio Mais um reconhecimento aí na cidade de posse de caldas É nóis tiozão, na correria das entregas, roda a vinheta tio Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá, tio, então você tá piscando, já sabe irmão, tá gravando Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver já Tá, então você tá piscando, já sabe, tá gravando Já tamo nós aqui na correria das entregas, descendo pra São João da Boa Vista, tiozão Vou deixar a câmera ligada aí, meu irmão, pra ver se a gente registra algum flagrante, né Espero que não, né tio A gente quer que todo mundo se dê bem, fique de boa aí, que Deus proteja todo mundo Mas se bobear na frente do Barbeiragem de posse de caldas, tiozão Aí vira notícia, vira manchete Na TV local aqui, o meu amigo Paulo Marcelo Tá sempre usando as imagens do Barbeiragem de posse de caldas aí Pra ilustrar o seu programa, o Plantão 47, tiozão Roda aí tio Olha só, um motorista de 23 anos perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore É, gente E aí, ele se machucou na história Só que mesmo machucado, mesmo ferido Ele abandonou o carro com três ocupantes e fugiu É, outro Fox na história, né Outro veículo Fox na história Deixa eu ver a imagem aí no Plantão Olha só, nesse veículo, além do motorista, como eu falei, haviam três pessoas Então, quatro no total, sou bom de conta, hein Duas delas foram socorridas pela equipe do SAMU E encaminhadas à Santa Casa Outras duas retiraram vários objetos de dentro do carro Be falar que tá bem sujo o carro Jogaram, inclusive, lá no Ribeirão, posse de caldas É o rio aí que cruza João Pinheiro Na sequência, eles fugiram do local Correram ali pela margem do Ribeirão Sentindo a área central da cidade O motorista não foi localizado O documento do veículo Está em exercício no ano de 2017 Estava normal, então Agora, deixa eu falar da batida Dá uma olhada aí Quero agradecer aqui o meu amigo Itamar O Itamar que é gente finíssima Tá sempre colaborando com o Plantão 47 Oi, Itamar, um bom final de semana pra você Uma boa semana, né, pra você Pra Michelle também Esse casal que é gente finíssima O Itamar tá em todas aqui em Poços, hein O Itamar que tem um canal no YouTube Que tá bombando Tem milhares de seguidores E tá dando show em Itamar Com o impacto da batida Pode botar a imagem se quiser de novo Moçado, fica à vontade Que vocês mandam aqui no Plantão O carro ficou todo arrebentado Olha lá Polícia militar já estava no local Foi levado, inclusive, para o pátio credenciado Detran A PM esteve no hospital em contato, né, com os passageiros do Fox E lá Gustavo, de 21 anos e Brenna, de 22, contaram que eles estavam em uma festa E que faltou bebidas alcoólicas Daí as quatro pessoas saíram pra quê? Pra comprar aquela breja Viu, Joey? Saíram pra comprar a breja E aí acabou acontecendo o acidente Eles saíram pra abastecer, né Abastecer o bucho E aí deu no que deu Agora, se estavam em uma festa Se saíram pra comprar a cerveja Por qual motivo eles fugiram do local? Algo de errado, possivelmente, né Tinha aí na história Infelizmente, isso acontece muito É por isso que acontecem as tragédias Muito obrigado, meu amigo Itamar Pelo carinho e pela parceria aqui com o Plantão 47 Segue comigo É, pessoal, abrindo aí, tio Tem motorista que é consciente Sabe que a moto vai passar Pra que dificultar a vida do cara, né É errado, é É errado Mas, né É uma gentileza aí O pneu traseiro tá baixo, hein, tio Seu pneu traseiro tá baixo Tá baixo É, tiozão, tem que falar, né, irmão O cara vai rodar com o pneu baixo aí Vai fazer uma curva Perde a estabilidade Complicado, tio Amém, meu irmão Glória a Deus Mais um momento que estamos juntos aqui Pra receber a palavra E esses dias eu descobri esse texto aqui Esses dois versículos aqui Eu falei, pô Que preciosidade Que clareza E eu fazia tempo que eu não lia Esse texto aqui Fiquei apaixonado nessa palavra Aqui, olha que bacana Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9, 10 Paulo fala assim Pois ele, falando de Deus, né Ele nos salvou E nos chamou com uma santa vocação Não em virtude das nossas obras Mas em função de sua própria determinação e graça Esta graça nos foi outorgada Nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos E que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus Que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho Eu acho fantástico esse texto aqui Achei, né Descobri, como eu disse Fazia tempo que eu não lia Você já se encontrou com esse Jesus? Com esse Cristo Salvador? Você viu que aqui não fala de religião? Não fala de nada? Aqui está falando que Paulo Paulo falando para Timóteo, que era o discípulo dele Falando, Timóteo, teve um dia Aconteceu isso Jesus veio Desde os tempos eternos Deus queria nos salvar E agora aconteceu através de Cristo Jesus O nosso Salvador E o que ele fez? Ele aniquilou a morte Ele venceu a morte Ele arrancou a morte da minha vida Essa morte eterna Espiritualmente falando E trouxe vida Por intermédio do quê? Por intermédio dos dez mandamentos de Moisés Por intermédio da minha obediência Não Por intermédio do Evangelho Por intermédio daquilo que Cristo fez em favor das nossas vidas Meu irmão Que esse Evangelho te alcance Que essas boas notícias Essas boas novas Sejam acolhidas no seu coração Que essa verdade salvadora De Cristo Jesus Te alcance e te salve E que você seja uma pessoa Uma nova criatura Um homem novo Uma mulher nova Não simplesmente com condutas novas Mas uma vida interior nova Salvo pelo Senhor Jesus Amém? Que o Senhor te abençoe, meu irmão Que ele te salve Em nome de Jesus